Eu tenho tudo pra dar certo na vida. Sou jovem, desimpedido, tenho o mundo inteiro pra explorar. E você não vai me impedir. Não vai apagar os meus sonhos, nem colocar as mãos nas minhas memórias. Eu sou só o que eu posso ser enquanto estou sendo. Isso pra mim é o bastante. Você entendeu?